E falando em Zona Norte, Diogão, baleado lá. Policiais militares acionados a comparecerem na Avenida Saúl Elquim de Zona Norte. Na tarde de ontem, disparos de arma de fogo em frente a um cartório. Lá encontraram o Adriano Nobre Reis, 42 anos, atingido por dois disparos de arma de fogo nas pernas. Ele foi socorrido pela esposa num Honda Civic, levado, nem esperaram nem... Ele estava indo lá nesse carro com a esposa, viu, Diogão, para o hospital da Zona Norte. Não esperaram nem o SEAT. Segundo a PM, ele discutiu com o homem, uma desavença aí, Diogão, por causa da pistola. Ele teria sido usado no crime, foi apreendido no final da tarde de ontem. As diligências continuam, Diogão, para tentar localizar o autor desse crime, né? Dessa tentativa de homicídio na Zona Norte. Portanto, aí, a vítima atirou para baixo, né? Ou seja, não quis matar a pessoa, Diogão, porque chegou aí nas pernas. Só para dar um susto. Só para dar um susto. Então, seria uma desavença aí. Tanto é que estava em frente a um cartório, disse que brigaram no soco lá. O cara foi embora, voltou com a arma e atirou na pessoa. Nossa, o feio.